Deivinho, você é muito diferente. O que você fez hoje aqui, torcedor te xingando, te aplaudindo, e você conversa com um, conversa com outro. Você tem ideia no que você tá se transformando? Cara, é primeiramente agradecer a Deus, não só nas vitórias como nas derrotas também, né? Sabemos que podemos dar mais nesse jogo, não demos 100% que a gente vem dando nos todos os jogos, mas agora não podemos lamentar essa derrota aqui, né, contra uma grande equipe, diante da torcida, né, da forma que eles jogam aqui no estádio deles, né, é muito difícil, o campo corre muita bola, né, mas exaltar também a torcida deles que me trataram com muito carinho, alguns xingaram, é normal, o Canob falou pra mim ali, sabe por que você passa por isso? Aí eu falei, por que? Ele falou, porque você é grande, irmão, você é um grande jogador, você tá mostrando isso em campo. Eu agradeci o Canob por esse elogio, né, um cara que é de seleção, né, então eu fiquei muito feliz por esse elogio dele, mas ter o pé no chão, saber que nada tá feito ainda, tem muitas coisas pra rolar ainda, somos uma equipe que estamos crescendo jogo a jogo, jogo pós-jogo, e continuar com os pés no chão, a humildade de reconhecer que hoje a gente não deu 100%, o Atlético Paranense foram melhor, por isso que ganharam, então é manter o pé no chão, a humildade de saber que o próximo jogo é um jogo difícil contra o Palmeiras na nossa casa e espero que a gente possa dar liga pro nosso torcedor e ganhar esses três pontos. Um grande primeiro turno, né? Realmente, um grande primeiro turno, tenho que exaltar isso, porque é muito fácil hoje ou amanhã, sair na matéria que o Cuiabá perdeu, falar um monte de coisa, nessa hora vai se levantar um monte de pessoas pra poder apontar o dedo, mas as pessoas têm que saber o trabalho que a gente vem fazendo, um trabalho muito bonito, onde as pessoas no começo do campeonato pensaram que a gente já tava brigando pra ali embaixo, né, então eu mudei mostrando ao contrário, com muita humildade, pé no chão, trabalhando, o Cuiabá cada dia que passa vem crescendo, né, o Cristiano, nosso presidente, vendendo todo o suporte que a gente precisa, então acho que isso é importante, manter o pé no chão e continuar fazendo o nosso trabalho. Vou passar pro estúdio, mas antes eu preciso te fazer uma pergunta, eu quero saber se você vai dormir até sexta-feira. Pô, Ricardo, você tá falando de sexta-feira? Tô falando de sexta-feira, tem convocação de seleção brasileira, vai ter Deivinho? Cara, eu fiquei muito feliz hoje, eu vi no TNT lá no Instagram, colocaram a foto minha, do Bento, né, goleiro e do Vitor Roque, fiquei feliz, cara, tô ansioso sim, né, a gente tem que sonhar alto, claro, as coisas estão acontecendo, tô fazendo um bom campeonato, fiz um bom primeiro turno, né, as pessoas hoje me mandaram muita mensagem no Instagram falando que eu não tava na seleção do primeiro turno, mas eu não sou o cara de questionar sobre isso, os que ficaram na seleção no primeiro turno são merecedores também, né, eu tenho que exaltar todos os jogadores que ficaram na seleção no primeiro turno, eu sou muito tranquilo sobre essas coisas, eu sei o trabalho que eu venho fazendo, eu sei da forma que eu venho me dedicando, da forma que eu venho mudando, graças a minha esposa, né, eu sempre falei, exaltei minha esposa, Deus minha esposa, pelo fato de eu estar hoje em dia totalmente só pensando em jogar, ajudar o Cuiabá e fazer o meu máximo, eu acho que é animado, que vai me dar um abraço, certeza. É, tá aqui, ô, a gente, mas chegou, ó, esse negócio de seleção, eu montei a minha seleção, tá lá na TNT, pode entrar lá, que você entrou hoje, você está na minha seleção, aliás, a minha seleção, o ataque é Vitor Roque, Tiquinho Soares e você, tá bom? Pô, e eu falei pro Vitor Roque ali agora, eu falei, Vitor Roque, você pensou, mano, nós dois na seleção, pô, seria coisa linda, né, você na, vai na profundidade, eu vou na casquinha, você passa e vambora, vamos ser felizes, que o Diniz quiser também, né, depende do Diniz. Aí o maluquinho, maluquinho do bem, maluquinho que o zagueiro odeia ter ali, porque ele cobre, ele corre, ele briga, ele não para. Agora, contar dois casos do Davidson. Manda! Pra as pessoas entenderem o que é o Davidson, o coração que esse rapaz tem, por isso que Deus abençoou ele, por isso que Deus agraciou ele de vir aqui pro Brasil, pouco conhecido, e é ídolo aí de onde passa, eu vi a torcida do Cuiabá, a torcida do Palmeiras, onde ele passou, né, e tenho certeza que qualquer outro clube que ele for, é esse carisma. Primeiro, o que ele fez aqui hoje, né, com a torcida ali do Atlético, né, abraçando e tal, viu o jogador nosso caído ali, ele preocupado, foi lá, pediu pra jogar pra fora e tudo. Mas lá no Palmeiras, dois casos, impressionante. Uma, que ele tava num restaurante e com a esposa dele, comendo, e num restaurante nobre ali de São Paulo, e de repente, passando aqueles menininhos ali, né, passando os menininhos vendendo bala, e ele falou, ô Davis, compra aqui, ele falou, não, compra não, vem cá, senta na mesa comigo, sentou dois menininhos, restaurante nobre, ele jantou com o Davis, ficou lá, e de coração, não é pra aparecer nem nada, não sei nem se alguém viu, alguém filmou, esse é o Davis. E segundo, na frente lá da academia de futebol do Palmeiras, tem uma padaria lá, ele foi contra a rega, porque tinha que ir lá, comer lá no Palmeiras, mas ele foi comer na padaria, na hora de dar o troco lá, a menina, pô, Davis, isso não tem, falou, faz o seguinte, fica pra você esse troco, porque você me trata muito bem aqui todo dia, sei lá o que que era, 15, 20 reais, fica pra você. Ele foi treinar, só que ele ficou incomodado, porra, eu dei pra menina e não dei pros outros. Ele foi no banco, pegou a mesma coisa, voltou lá, olha, vocês me desculpem, eu dei pra ela, mas todo mundo me trata bem aqui, eu tenho obrigação de ver. Então esse é o Davis, esse é um cara profissional, eu deixo pra vocês aí, não precisa ver, baita jogador, sabe, vem por mérito, tendo esse reconhecimento, todo mundo começou a botar ele como um cara, ah, folclone, não, 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 ele tem as coisas dele, igual os grandes jogadores do mundo, tem, né, cada um tem as suas coisas, além de um baita pessoa, um baita cidadão, Deus abençoar muito você e sua família, tá? Obrigado. Eu nunca posto as coisas que eu faço pra dizer que eu sou uma boa pessoa, que eu sou um grande ser humano, tudo que eu faço Deus tá vendo, né, então o Alicente Matos colocou aqui em pauta uma coisa que aconteceu na minha vida, eu sou muito grato a Deus, porque ele me deu a oportunidade de poder ajudar essas crianças, de poder ajudar. Eu sei que muitas das vezes a gente ajuda com dinheiro, algo assim, a gente sabe que às vezes a gente não tá vendo o que eles tão fazendo com o dinheiro, né, mas como eu falo pras pessoas, eu fiz com o meu coração, o que ele vai fazer com o dinheiro eu não sei, né, mas ele me pediu pra comer, ele me pediu pra poder comer algo que ele necessitava, ele tava passando fome, então é, é, eu fiz isso de coração, né, mas é, voltando pra sua pergunta, eu fico muito feliz, é, de coração mesmo, você que foi um grande jogador, você que é um grande jogador, né, então isso vai ficar na história, você jogou num grande clube que é o Corinthians, né, então tem que respaldar isso, porque você é um dos caras que, tenho certeza, né, que foi da mesma forma que o Rodriguinho, que eu joguei do lado dele, seria com você, né, o espaço ali entre linha, né, eu tenho certeza que seria muito feliz jogar até o seu lado, né, infelizmente você não tá jogando mais, né, e espero que um dia tiver um futebol beneficente, a gente possa jogar junto aí, pra poder bater essa bola aí, eu tenho a oportunidade de jogar até o seu lado, que seria uma honra, e obrigado pelo carinho de falar que eu vou fazer mais gols, fico muito feliz pelo carinho que você teve comigo, independente de a gente jogar nos clubes que são rivais, acho que o carinho, o ser humano é o mais importante. Jefferson, te agradecer demais, a gente pediu pra que você viesse, a assessoria do Cuiabá liberou, a Carol também, que é a sua assessora, eu queria muito te agradecer, te fazer um pedido, que você não mude essa essência, que você continue sendo esse cara bacana, fazendo as coisas que você faz, sem postar, como você disse, e ajudar as pessoas. Muito obrigado, um abraço, tchau, pai do Flamengo! Obrigado, Deus abençoe, e não posso esquecer de falar isso nunca na minha vida, primeiramente agradecer a Deus, e minha esposa Carina Alexandre Silva, que eu amo demais, nada disso estaria acontecendo se não fosse você ao meu lado, te amo. O senhor não vai agradecer teu pai o Flamengo? Quem? Teu pai o Flamengo. Eu acabei de falar agora, que eu não vou entrar mais em polêmica, o Flamengo é uma grande equipe, o Flamengo é um grande clube, o Flamengo é um grande clube, eu já estive no Palmeiras, e tive briga com diversos, briga não, eu defendia as cores do meu time, e acabava passando do limite um pouco ali, então eu sei que o torcedor é apaixonado, eu sei que ali no momento que estava no Palmeiras, tinha aquela rivalidade, mas hoje eu estou aqui no Cuiabá, meu foco é no Cuiabá, ajudar o Cuiabá a fazer o melhor trabalho possível, dar o meu máximo, e o Flamengo, que possa passar por esse momento que está passando, os problemas que estão acontecendo, porque eles são uma grande equipe, um grande clube, um clube que disputa títulos, então espero que eles possam passar por essa mais fase, como eu desejei para o Corinthians também, eu desejo para o Flamengo, que eles possam passar por esse momento, porque é um clube muito grande. Obrigado, Evinho, abraço, gostei da dança lá na arena outro dia, viu? É minha esposa, minha esposa que me ensina. Qual, qual? A dancinha que você fez lá no Iraná, vai, vai, como é que é? Como é que é? Vamos embora. Ah, moleque, obrigado, hein? Abraço.